E aí pessoal tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Cedrive Services, trazendo hoje aqui mais um tutorial do nosso canal e hoje eu vou mostrar a vocês como recuperar a inicialização do Windows que apresenta erro após uma atualização fornecida pela Microsoft. A própria Microsoft já informou que essa atualização já foi corrigida, não tá ocorrendo mais, mas caso ocorra com você eu vou dar uma dica agora de como você recuperar. Essa tela aqui ó, tá vendo? O Windows não foi iniciado com esse que é uma alteração recente e tal, insira o disco para recuperação. Você faz a atualização do Windows e depois quando você pede para iniciar o computador aqui reinicia, ele dá esse erro aqui ó, não carrega mais o Windows. Então o que você vai fazer? Você vai carregar, como eu estou na máquina virtual, se você tivesse na sua máquina física você vai botar o seu dvd do Windows 7 ou o pendrive USB do Windows 7 para dar boot por ele. Feito isso, a gente vai reiniciar o computador para poder dar boot pelo dvd, pressione o croqueteco para iniciar para o dvd e a gente espera carregar os arquivos. Ele vai carregar normalmente, como se você fosse fazer uma instalação. beleza? Aqui vou selecionar o idioma, tipo de teclado e eu já expliquei de uma aula aqui como instalar o Windows 7, qual a diferença entre teclado, ABNT e ABNT2. Seleciono o tipo de teclado, só que aqui em vez de você clicar em instalar agora, você vai clicar aqui ó, reparar o computador. Ele vai procurar por instalações do Windows no disco rígido. ele achou aqui o Windows 7, tá vendo? E não achou a atualização, ele simplesmente não está achando a partição do HD e deu o tamanho dela. a gente vai clicar em avançar e vamos clicar aqui ó, correção de inicialização. E deixar o Windows encontrar os problemas e tentar reparar eles. Já reparou ó. É necessário reiniciar o computador para a conclusão dos reparos. Para reiniciar o meio também a gente clica em concluir. clica em concluir. Vou deixar reiniciar. Não tecle nada agora, tá? Ele está pedindo para você entrar no CD e deixa ele carregar novamente. Aí pessoal. Então se vocês passarem por esse problema aí, de não conseguir inicializar o Windows, dá uma dica aí de como reparar o seu, a atualização do Windows. Qualquer dúvida aí, poste o comentário aí na descrição do vídeo. Eu vou ajudar vocês no que puder. Abraço aí e até o próximo tutorial. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha, para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho